Ajudar o país a elaborar políticas públicas de defesa civil para prevenir grandes tragédias. Essa é a ideia das conferências municipais e estaduais que já estão sendo realizadas em todo o país e antecedem a etapa nacional. Além desses espaços para debater o assunto, também existem as conferências livres, que podem ser convocadas por qualquer pessoa. A nossa equipe acompanhou um desses encontros em Guarulhos, na Grande São Paulo. Muita chuva, pessoas feridas. De outro lado, pneus incendiados e fumaça por toda a parte. Tudo isso ocorreu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Mas foi só uma simulação para treinar bombeiros e moradores na cidade sobre como agir em situações reais de desastres. É muito importante que eles participem da prática, né? Então a gente simula um cenário justamente com, por exemplo, com um botijão de gás, com uma fumaça muito densa, com vários móveis que justamente impedem muitas vezes a passagem dessas pessoas, justo para poder propiciar para eles a proximidade máxima com o real das situações. Tem gente aqui que mora a 300 quilômetros daqui. Vai fazer ação voluntária lá. Então, individualmente ou às vezes em grupo. Então a gente vê as histórias. É um que entrou numa casa, salvou uma criança que estava engasgada. Um bujão de gás que vazou gás e explodia a casa. Um deles estava lá perto, fez o que tinha que fazer. Então é a nossa sensação do dever cumprido. A gente vê o resultado aí. Todo esse treinamento fez parte da programação da Conferência Livre de Defesa Civil. Um espaço aberto que pode ser convocado por qualquer pessoa, com a intenção de elaborar sugestões para o Encontro Nacional sobre o Tema, que será realizado em maio, em Brasília. Eu acho que toda a população devia participar e saber um pouco mais do que é uma defesa civil realmente. E uma série de propostas foram feitas na Conferência Livre em Guarulhos. Uma delas, por exemplo, sugere ao Poder Público colocar à disposição das pessoas simulados e treinamentos como o que ocorreu aqui. A ideia é capacitar os moradores sobre como agirem em situações de desastres. É muito bom isso, que a população acaba vendo a realidade do mundo, entendeu? Para prevenir também incêndios dentro de casa e em outros tipos de lugares também. Vale lembrar que qualquer pessoa pode convocar uma conferência livre e elaborar sugestões para a etapa nacional de defesa civil. Vários municípios já realizaram encontros como esse. O prazo vai até 31 de março. Para mais informações, acesse o site que aparece na tela. E amanhã você vai ver aqui na NBR o que os moradores de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, estão fazendo para preservar o município de novos desastres, como o que ocorreu há três anos, onde deixou mais de 420 mortos. Lá as pessoas também já participaram de uma conferência para ajudar o país a elaborar políticas públicas sobre o tema.